Oi pessoal, tudo bem? Tô voltando com o canal, os vídeos de make e hoje eu vou começar com uma make rosa com um pouquinho de brilho. Espero que vocês gostem, então vamos lá! Eu começo limpando o rosto pra deixar a pele bem preparada pra receber a maquiagem. Uso a água micelar da Nivea que eu recomendo bastante, ela limpa bem a pele até depois quando você for tirar a maquiagem. O primer que eu estou usando é o da Be Young e ele é realmente maravilhoso. Ele facilita a aplicação da base e deixa a sua pele bem macia na hora da aplicação. Como vocês podem ver, eu já deixei a sobrancelha feita porque em todos os vídeos anteriores eu já mostrei com detalhes como que eu deixo ela desenhada. E eu gosto muito de espalhar a base com a esponjinha que ela deixa, a base bem uniforme no rosto. E aí E aí Se inscreva no canal O corretivo que eu mais uso é esse da Maybelline Eu gosto dele bastante, ele dura bem no rosto Depois que eu descobri o pó translúcido da Dermacol Eu só uso ele e é maravilhoso Eu uso ele abaixo dos olhos, no maxilar, no nariz e na testa Eu deixo ele um bom tempo Principalmente quando eu vou aplicar a maquiagem que faz uso de glitter Como ela cai no rosto, depois facilita pra limpar A paleta de sombras que eu estou usando é a Magic da Ruby Rose Que eu adoro também Usei os dois tons de rosa mais claros E eu distribuo bem a sombra sobre a pálpebra E vou esfumando e puxando um pouquinho pra fora do olho Como se fosse um delineado E por cima eu passo rosinha claro cintilante Música 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 Para fixar o glitter eu uso a cola própria de glitter da NYX E o brilho que eu uso é o rosa da paleta Colorfast da Ruby Rose também Eu aplico ele apenas na pálpebra Você dando batidinhas na pálpebra e ele se espalha um pouquinho mais sobre o olho Música 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 Para tirar o excesso do pó translúcido da Bermacol Eu uso um pó mais claro da Maybelline Que com o pincel mais grosso eu vou limpando o rosto E tirando o excesso do pó anterior Música Música Para o contorno eu uso a cor Soft Brown Da paleta Night Shades da Mari Saad Que infelizmente a linha já está acabando Música 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 O blush rosinha que eu uso também é da Ruby Rose Eu aplico sobre as maçãs do rosto dando leves batidinhas Música Música Esse iluminador da Dylos é sucesso Eu aplico ele sobre o nariz Acima das maçãs do rosto E ao finalizar os olhos Eu aplico no canto do olho O famoso ponto de luz Música Para a parte inferior dos olhos Próximo aos cílios Eu aplico as mesmas sombras cor de rosa Que eu apliquei na parte superior dos olhos Música 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 Tchau, tchau, tchau Depois eu aplico uma camada de rinho para poder colar os cílios em seguida Tchau, tchau Tchau, tchau E pra finalizar eu uso o batom número 285 da linha Fuse Batom líquido mate da Ruby Rose Esse que eu tenho, ele é pequenininho porque foi uma amostra que eu recebi deles Mas com certeza eu já vou adquirir o meu grande que eu amei essa cor E essa linha deles é muito boa Deixa o seu lábio hidratado e bem mate ao mesmo tempo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau